O bairro Furnal Magalhães é um bairro muito bom, é muito sossegado, uma boa vizinhança, só que nós não tivemos muita sorte. Há bairros por aí fora que já estão todos com as entradas fechadas, o nosso nunca mais nos fecham. Eu moro no Reixão, tenho duas criancinhas, é um perigo. É as caixas de correios que chove e a água entra-nos lá dentro, molha-nos a correspondência toda. Era, por exemplo, ver mais as casas que têm mais um bocadinho de umidade, que eles há uns anos atrás fizeram obras aqui aos blocos, mas a umidade continua nos quartos. Era pôr tudo em condições, era vir aqui umas pessoas e ver o que era mesmo necessário. Porque eu não quero que me façam obras à casa, que eu faça obras à minha casa. Mas contra a umidade eu não sei o que possa fazer.